Alô pessoal, Macifranco, mais um vídeo nosso divulgação, em homenagem a esses grandes cantores aí. Macifranco é um compositor, cantor, ator, humorista, tá faltando ele aqui no nosso canal, isso aí, vamos saindo daqui da cidade de Silveiras, aqui no Vale do Paraíba, vamos até a Aparecida do Norte, isso aí, vamos lá, Cidade Aparecida do Norte, na Navarra. Quero falar da minha amiga Virgínia Lully, do Encantado 3, afiliada do saudoso Beto Carreiro, que está aqui do lado, seu cavalo branco, país, do Encantado 3, 16 músicas da Virgínia Lully, aqui ó, show de bola, você vê aqui ó, bacana, vamos curtindo aí, Macifranco, pessoal. Já vou falando do nosso amigo também, de estúdio, precisando de uma foto arte, vamos ligar o nosso ônibus, pessoal, aqui. São músicas bacanas, tomara que não bloqueiem, né, fechou aí, já vamos seguindo em frente, né, pessoal. Soltando o freio de mão, vamos sentindo, pegar a Dutra ali, sentindo a Fazir, até a cidade de Aparecida do Norte. Vamos curtindo o som aí, tirando várias fotos, que essas fotos vão tudo lá para o nosso resumão, que é um show de slides, você já conhece aqui, sempre procurando com hashtag, pessoal, número do, no meu céu, se você já viu algum, né, quer ver de novo, tem número 25, 40, tem vários aí, embora que aqui não tem ninguém, entra pouca gente, chegou embora aqui, que está até atrapalhando aqui a rua, aqui, aqui, isso aí, Silveiras, aqui no Vale do Paraíba, vamos embora, show de de música, né, pessoal, que bacana, adoro essas músicas aí, para o pessoal mais antigo, né, mas esse Mochi Franco aí, esse cantor, grande cantor e compositor, tem muitas músicas aí, que tocam, Daneto Cristiano, Bruno Marrone, Chitãozinho, Choroló, as músicas são todas dele, ele que fez essa música, esse cara é um artista completo, cantor, ator, compositor, humorista, nunca ouvi ninguém falar nada dele, tem a cantora Paloma, Paloma Karimi, aqui, que nós fizemos um vídeo aqui, com ela aqui, e ela cantou uma música com ele, também, pessoal do grupo terceiro turno aí, essas carretas que vem vindo aí, nossa turma aí, se quiser, deixa na descrição aí, se quiser participar do nosso grupo, é só chegar, beleza, vamos entrando aqui, ó, Lorena, Cachoeira Paulista, isso aí, vamos tirar foto, nossos irmãos, vamos embora, subi aqui, pegaduta, sentindo a parecida do norte, ela e eu, e tudo o que sonhei, músicas legais, com o pessoal da velha guarda aí, mas você, canta várias músicas, que esse senhor aí fez, esse cara aí fez, você canta com o Zé Neto, neste ano, com todos esses caras aí, Bruno Barrones, Chitãozinho, muitas, muitas músicas, ele que fez, esse camarada aí, esse senhor bacana aí, que é o Arthur Franco, esse grande artista, não, estava faltando ele aqui no nosso canal, vamos embora, que legal, na câmera zero, câmera drone, quer dizer, opa, vamos lá na câmera drone, eu procurei, nosso busão, 8x2, não, esse é, 8x2, sim, opa, bacana, que legal, vamos lá, estamos na rodovia adulta, sentido São Paulo, pessoal, sei que não mora em São Paulo, estamos aqui no Vale do Paraíba, do outro lado, o pessoal está indo para o Rio de Janeiro, sentido Tatiáia, Rio de Janeiro, desesperado, bora, então é isso aí pessoal, pedido do canal, todo dia tem pedidos inéditos, aqui, pedidos inéditos, beleza, para você me pedir, mande aí o link do seu cantor, tá, nos sites que eu já falei várias vezes, site de áudio, fica mais fácil para fazer, o tempo passa sem cessar, assim franco, mas a vida transformar, em tristeza e solidão, certo, Essas músicas passam épica, passam anos, passam décadas e vão ficar aí, ó, sempre tocando, é músicas inesquecíveis, né, não é música de moda, né, é música, música da alma, né, que pega mesmo, bacana. Graças pra Virgínia Lully, que adora esse tipo de pessoal aí também, tá sempre com todos esses cantores aí, a rainha dos cantores aí, a maior humildade, sempre com eles se apresentando no show, né, bacana. Legal, aí, ó, pessoal do posto grau aí, show de bola, foto. Aí eu tinha, a gente tava, já tava pra fazer, aí eu tava vendo o programa do... Quem era do programa? Acho que era o Porto Sólio, e vi lá a homenagem ao Moacir Franco, esse grande cantor, né, falei, ah, bacana, vou, tá faltando ele na nossa coleção aqui de... De vídeos, né, de ônibus, de divulgação, o Moacir não precisa, né, de divulgar, né, aqui nós fazemos mais de cantores que estão começando, mas fazemos aquele homenagens também, né, mas é, é legal pros fãs, né, verem... E o sonho, escutar as músicas dele, num modo diferente, né, viajando no ônibus, de divulgação, né, pessoal, lembrando que aqui é uma simulação, um grande amor surgiu, lembrando que é uma simulação, né, assim, franjana. Que legal, viu? Já temos vários, vários aqui, várias homenagens a cantores aqui, pessoal aí, bacana aí, pessoal que gosta mesmo dos cantores. Pessoal da velha guarda, sempre tá pedindo pra nós aqui, é que nós fazemos com o maior prazer, só a gente ter os dados certinho, isso aí eu só achei essa foto que dava certo, tem uma foto aqui, ó, pessoal, tá, na basílica ali, que nós vamos ali, vamos lá dentro, lá, 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 no estacionamento ali da basílica, vamos lá. Nossa Senhora Aparecida, independente da, da crença de algum, da religião, né, nem se é a religião do Moacir, mas, né, Nossa Senhora Aparecida, ela é, é do mundo inteiro, né, todas as religiões que levam a Deus, está muito bom, né, eu gosto sempre de fazer a vida, independente de religião, estamos indo pra uma cidade, né, ou se você não... Não importa, aqui é uma viagem, tranquila, uma viagem com o cantor Moacir Franco, viu, vamos curtindo, bacana, agora vou procurar outra música aqui, do Moacir, vamos colocar outra aqui, mais um pedaço de uma outra aqui, pra nós terminar o nosso... Essa é legal, hein, também... Que legal, assim, Frank, chegando aqui na capital da fé, Aparecida do Norte, bacana, show de bola... Que legal, assim, Frank, chegando aqui na basílica, vamos terminar o nosso vídeo latento do nosso... Aqui na estacionamento da basílica, eu gosto de fazer vídeos aqui, arquitetura bonita, vamos tomar a benção da Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do nosso sofrido Brasil, tão sofrido Brasil, por causa dessa raça de política... Vamos embora... Isso aí, que bacana, hein... Aparecida do Norte, com o Moacir Franco aqui... Dependente, falando mais uma vez... Dependente da religião, pessoal... Se você não é da religião, curta, curtam o cantor, né... Se você é fã do cantor, eu tô vindo até aqui... Eu gosto de vir mesmo... Dependente da sua religião... Mais uma vez... E importante... Estamos aqui... Tudo junto, né... Importante isso aí... Vou dar uma câmera... É isso aí, pessoal... Quero... Deixar um abraço a todos... Muito obrigado... Essa foi a nossa homenagem ao nosso querido Moacir Franco... Muito obrigado... Fui...